Dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República, a folha dirigida recebe Rui Costa Pimenta, que compõe ao cargo pelo Partido da Causa Operária, o PCO, ao lado do vice Edson Dota. Candidato, quais são as prioridades do seu programa de governo? Olha, nós temos como lema de campanha a reivindicação, e vou explicar um pouquinho porquê que é uma reivindicação, de salário e trabalho interno. O que nós entendemos são os três grandes problemas do povo brasileiro. Como se pode ver, não são problemas administrativos, não se trata de nenhuma mudança administrativa, mas são problemas que tocam de perto a vida da maioria da população brasileira. Nós entendemos esse programa nosso como um programa de reivindicações. Eu recebi mensagens pela internet, durante a campanha, das pessoas protestam, dizendo que nós não vamos implantar esse programa. Então, nós temos explicado que, de fato, a nossa ideia não é implantar o programa através de um golpe de caneta, de um decreto presidencial, do gênero, na hipótese que nós ganhamos a eleição, coisa que não está colocada, mas é uma reivindicação que deveria ser avançada pela população, e que só pode ser realizada mesmo através de uma grande mobilização popular. Nós achamos importante que se entenda que mudanças na vida de um país só podem ser feitas pelas maiorias. Não é possível que um partido faça uma mudança. Afora essas reivindicações, nós temos levantado na campanha também, no sentido de abrir o debate, a ideia de que é preciso lutar pelo governo dos trabalhadores, é preciso realizar uma completa revolução no regime político e social, e nós defendemos o socialismo como sendo uma perspectiva de mudança integral, radical, da situação brasileira. Esses seriam os pontos básicos do nosso programa. Certo. E, no caso, mas de ser eventual o governo, como você faria para reduzir o desemprego e aumentar a renda dos trabalhadores no país? Então, nós temos como método tomar aquilo que os próprios trabalhadores estão fazendo. Nós não temos como ideia uma separação entre a administração pública e o povo. Para nós, se trata de que o povo se mobilize para concretizar determinadas coisas. Os sindicatos de trabalhadores, todos eles, com nuances, com diferentes tonalidades, estão reivindicando, já há muito tempo, a diminuição da jornada de trabalho. Alguns falam em 40 horas semanais, outros falam em 35 horas semanais, que é o nosso caso. Nós achamos que essa é uma solução verdadeira para o problema do desemprego, porque reduziria o número de horas de trabalho, aumentaria as vagas em todos os lugares. E, logicamente, isso teria que ser feito sem redução do salário. Com relação ao serviço público, como o senhor pretende valorizar o servidor público? O primeiro problema do servidor público é justamente o salário. O salário do servidor tem estado congelado há muito tempo. Seria necessário fazer uma revisão salarial. E essa é uma primeira questão. A segunda questão é estabelecer um plano de carreira mais democrático, mais igualitário, com maiores oportunidades para o servidor. E também dar uma maior amplitude para a organização e ação sindical dos servidores. O sindicalismo dos servidores é muito maltratado pelo governo. Em geral, os servidores não têm data base, não há celebração de um acordo coletivo regular entre servidores e governos, etc. Com relação, já na sua opinião, com relação à terceirização, como o senhor avalia essa política de terceirizações? A política de terceirização avisa, sobretudo, a constituir uma mão de obra mais barata, ainda, porque a mão de obra brasileira no mercado internacional é muito barata, criando um tipo de emprego precário. A grande questão da terceirização, que nós verificamos em todos os lugares, é que o trabalhador terceirizado não tem organização sindical. Se você trabalha, por exemplo, na Petrobras, e você é um terceirizado, você não faz parte dos sindicatos petroleiros. Quer dizer, a terceirização vem justamente minar, mutilar, as organizações sindicais que conseguiram muita coisa nos anos 80 e 90. Então, isso aí permite o desligo da mão de obra, permite rebaixar a mão de obra do setor concursado, do setor, digamos assim, efetivamente contratado e tudo mais. Nós temos combatido muito isso. Em alguns sindicatos onde nós atuamos, nós conseguimos, inclusive, proibir, por meios legais e por mobilização dos trabalhadores, a terceirização. Nós achamos que ela deveria ser completamente abolida. Ainda falando sobre o setor público, qual sua opinião sobre a estabilidade do servidor, principalmente nas atividades finas, saúde, educação, segurança, segurança, às vezes as pessoas criticam a estabilidade, dizendo que ela atrapalha a administração pública. O senhor concorda com isso? Não, eu acho que a estabilidade, nós defendemos a estabilidade não só na administração pública, como no setor privado. O direito de demitir é o direito de colocar, é o direito de encostar a faca no pescoço dos trabalhadores. É muito delicado isso aí. Então, de um modo geral, nós lutamos em todos os lugares onde nós atuamos pela estabilidade, não só no serviço público. Mas me parece que pela tradição do serviço público, seria ainda mais essencial a defesa da estabilidade. Sim, e o senhor pode explicar um pouco melhor isso? O porquê seria essencial, principalmente no serviço público, para esclarecer a mão do seu interno? Primeiramente, o serviço público tem uma tradição de estabilidade, porque a maioria dos servidores públicos nunca foram os servidistas. Então, eles receberam, em troca do regime da SELT, a estabilidade. É uma questão de compensação. Sim, em segundo lugar, o serviço público é todo um político. E, portanto, o direito indiscriminado de demitir dá um poder também indiscriminado ao governante que está lá no momento, a promover arbitrariedades e injustiças contra os servidores. Por exemplo, seria obrigação do servidor, principalmente num cargo técnico e tudo mais, apontar aí uma irregularidade, um espanto. Se ele não tem estabilidade, fica muito difícil de fazer isso daí. E, portanto, a função pública fica prejudicada, porque é parte da função pública alertar o público do que anda errado na administração pública. E qual a sua diretriz para concursos públicos? O que o senhor pretende fazer com relação à realização de concursos públicos ou à implementação de concursos públicos? Nós achamos que o trabalho no serviço público deveria ser feito por meio... A contratação deveria ser feita a tudo por meio de concurso, exceto, logicamente, nos cargos de confiança, porque um governante deve ter o poder de apontar pessoas com as quais ele trabalha, que estão afinadas com a sua orientação política para determinados cargos superiores. Mas muitos outros cargos tendem a ser concursados. Eu acho que ou é concursado, ou em casos em que a função é muito relacionada com a atividade do público, o servidor deveria ser eleito. Cargos de decisão e tudo mais. Então nós pensamos nisso daí. Agora, nós temos uma divergência com a maioria das pessoas que defendem o concurso no seguinte sentido. Nós somos favoráveis à contratação das terceiridades. Porque você colocou o concurso para demitir. Centenas de milhares de pessoas foram contratadas irregularmente. É também promover uma justiça extraordinária. Se as pessoas, por exemplo, na Petrobras, as pessoas estão trabalhando 10 anos na Petrobras com terceiros dados. Se ele está trabalhando 10 anos, ele fez um concurso na prática. Porque se ele não servisse para o trabalho, não poderia estar na função. Então, nós consideramos que a pessoa deveria ser contratada. E acabar com a contratação por fora do concurso público, com a terceirização e tudo mais. Agora, falando um pouquinho de educação, quais são as suas prioridades para a área educacional? Em primeiro lugar, nós achamos que a base de qualquer reorganização é a estatização do sistema, de todo o sistema. O ensino tem que ser público, em todos os níveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se aplica aqui também o que eu já disse antes. Tem que ser controlado pelos interessados. Quem são os interessados? No ensino elementar, são os pais dos alunos. Porque os alunos são bem pequenininhos para gerir qualquer tipo de coisa. No ensino médio, são os pais e os alunos. E no ensino superior, são os alunos. Eles é que sabem onde é que o sapato aperta. Eles que deveriam assumir a administração. E, logicamente, tem que haver uma redistribuição de verbas, para que uma parcela muito mais considerável do que a atual, que teria que ser calculada com base em uma reformulação total do orçamento estatal, federal, municipal ou estadual, para que haja verbas suficientes para que o ensino seja de qualidade. Esse problema do ensino não é apenas um problema dos alunos dessa ou daquela escola. É um problema do país. Todo mundo sabe que o desenvolvimento do país, uma das principais bases desse desenvolvimento, é a qualidade do ensino e da cultura da população. O Brasil, historicamente, tem um déficit nesse terreno. Seria necessário um investimento adicional. E o que se está fazendo é o contrário. Precisa ser eliminando o desenvolvimento estatal da educação. Certo. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a área da saúde. Quais são as suas propostas para essa área? E o senhor tem intenção também de manter essa política de concurso também para a gente? Então, seria necessário estatizar, seria necessário reinvestir nos hospitais e tudo mais. E, logicamente, tem que haver concurso público, deveria haver formação. O Estado teria que investir na formação dos profissionais de saúde, que é uma coisa absolutamente essencial. Não há profissional de saúde sem uma formação técnica. E, também, aqui, eu coloco um problema que eu já coloquei para várias outras coisas, que é o seguinte, eu acho que os hospitais, postos de saúde, eles têm que ser administrados pela população que frequenta essas instituições e pelos profissionais de saúde. Com relação à segurança pública, e também aos problemas críticos do país, o que o senhor avalia que pode ser feito? Quer dizer, deveria ser aumentado o efetivo, por exemplo, de polícia federal, polícia lotoviária federal? O que pode ser feito em termos de estrutura e de pessoal? Primeiro, nós somos contra a existência da polícia militar, porque isso daí é uma sobrevivência do regime militar. A polícia tem que ser civil, não militar. Os militares que atuam fora do país, não dentro. É uma norma democrática e constitucional óbvia. E nós somos a favor de que a segurança pública, ela seja levada dentro pela própria comunidade. Se você tiver uma segurança pública formada pelos integrantes da comunidade, que, logicamente, receberiam apoio, receberiam treinamento, seriam dispensados do trabalho para fazer isso daí, é a própria comunidade tomando conta dos seus interesses. Não um policial desmotivado, com baixíssimo salário, que é acoplado ao crime. Vários países têm milícias que são compostas totalmente pelos cidadãos, tanto no que diz respeito... Tiveram, né? Tanto no que diz respeito à defesa militar, que é mais sofisticada do que a atividade policial comum, como a atividade policial propriamente dita. Tiveram, né? Tiveram, né? Tiveram, né? Tiveram, né? Tiveram, né? Tiveram, né? A CIDADE NO BRASIL